Já passei uma poeta, uma poeta Silão, para a sua beira, vai levar praibrada, praibrada Maluqueiro acorda 7 horas da manhã, vai pra bocada pra ganhar dinheiro O Zé Polvinho não virou meu fã, infelizmente nós é maluqueiro Chave de quebrada e canta pra caralho, vários falou que eu não ia chegar Tô babendo o talento raro, lado bem, olha onde que tá Foguei, observei, ganhei algumas ameladas Mas Silão, para a favela, vai levar praibrada Porque 7 horas da manhã, menor vai pra bocada pra ganhar dinheiro Nos campanagem passa a visão, pra nós não ser preso Já passei um papo reto, se subir na favela vai ter que atirar Os menor tá de cima da laje, oito canto a carro Porque na favela é mó laje, porque na favela é só visão Cê Polvinho mostrou no ato, vai levar só a jatão Cê Polvinho mostrou no ato, vai levar só a jatão Caralho, soneca, tá produzido demais A jatão, a jatão, a jatão, a jatão, a jatão Maloqueira acorda 7 horas da manhã, dá pra bocada pra ganhar dinheiro O Zé Polvinho não virou meu fã, que felizmente nós é maluqueiro Chave de quebrada e canta pra caralho, vários falou que eu não ia chegar Então vai vendo um talento raro, foi lá do Sarana, onde que tá Foquei, observei, e ganhei algumas ameladas Vacilão, lá na favela, vai levar só a entrada Porque 7 horas da manhã, menor vai pra bocada pra ganhar dinheiro O Campanagem passa a visão, pra nós não ser preso Já passei um papo reto, se subir na favela vai ter que atirar Os menor tá de cima da laje, tocando um AK Porque a pavela é mó laje, foi na pavela é mó visão Cê é Polvinho, Moscou, no ato e vai levar só a jatão Porque na pavela é sozinho, porque na pavela é sozinha Polvinho, Moscou, no ato e vai levar só a jatão É o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo Deixo daia, e vai levar só a jatão Só a jatáia dasátil A hence a jatãão O que ele vai levar só a jatão Pr Obrigado.